Fala galera do YouTube, beleza? Fala galera! A gente tá saindo agora, vai pegar a Liz e o Neno A gente vai dar um passeio hoje Provavelmente pra Santa Rita do Passa 4 Porque tá fazendo um domingo lindo De sol Cansado de ficar em casa esse final de semana Ai! Ai! Coloquei disso, tô aqui Oi! 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 Ai, deixa eu ver Entra aí, entra aí Nossa! Olha que lindo esse aqui! Maninho! Quem que é aquele mais escurinho ali? Olha o da cara preta É, esse, esse aqui É, 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 esse aqui Aí, por lá atrás É o teu xará, o José José José, com ele ali Fala galera do YouTube, beleza? Fala galera do YouTube, beleza? E aí Tem umas curvas cabulosas aqui nessa estrada E aí Dá muitos anos que eu não passo por ela Eu já vim, dirigindo eu nunca vim Já vim com meu pai e tal Mas, nossa, faz só assim Uma vez eu vim no oftalmologista com meu pai E aí na hora de vir embora Ele colocou aquele colírio pra dilatar o olho Então eu vim por essa estrada aqui Tendo uma viagem meio psicodélica Eu vi vaca voando Vi passarinho Vi elefante Como é que chama? Aquele negócio que fica assim Estar? 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 Não Que fica fazendo aquelas imagens disformes Assim Caleidoscópio 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 é aquela música lá Tem que valer, valer, viver Tem que viver, viver, valer Não, 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 não Ele é de espelho Ah, não é um tubinho assim de espelho É Aí ele tem várias partes Aí você olha, você vê vários E vim dizer Ah, eu consigo ver Olha que pracinha Bonitinha E não tem igreja? Você é louco Acaba esse vídeo Ele é tão bom Né? Não tem nem cabelo pra descantar Tem cabelo sim O que é que é que, gente? Ah, biblioteca municipal, olha Aqui Olha que legal Nossa, que bonito Oi Como é que faz pra gente ir pra Três Quedas? Papais Tá Valeu, obrigado Segue? Segue Vocês dão as cordeiras Porque eu só tipo, eu pergunto Mas eu não entendo O que vocês lembram O Nene e ali sempre brigam Por causa de direção Quando eles ficam perdidos Mas eu brigo com o Gui também Vai lá que ajudava Porque geralmente eu me perco O Guilherme não sabe nada Eu não tenho senso de direção Oi Por favor Como é que a gente faz pra chegar na Três Quedas? Uma na segunda e avenida Tá? Desce teu portal Você passa debaixo do portal Faz a volta Volta pra quem vai pra Tambaú Você vê lá, Três Quedas Tá, beleza Valeu, obrigado, hein? Chegamos Chegamos Demorou? Mas achamos Bora fazer esquibundo aqui? Vê Chega mais rápido Vai, vai, vai Aí, ó Gui Dá pra você passar por aqui Vai, bonito Você escorrega aí Eu não vou lá te catar, não Escadinha maneira pra descer aqui, ó Tá contando, integral? Eu não Meu, eu não preciso contar Porque eu tô sentindo elas na minha panturrilha Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Você vai ter que subir tudo isso aqui de novo? Sim, senhor Olha só Que bonitinha A subida Cara, não tem fim nisso aqui Ai, Jesus É legal, irmão Seguir Acho que eu vou atrás Ai, quase Vai, eu sei Primeiro Vai, Luís 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 Nossa, meu Tá muito gelada Vai ponto por dia Vai, Luís Vai Amas 도inte Via E aí 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 Você fez desse bambu uma carretilha Desculpa, desculpa Não, não Perdi o peixe A gente tá seguindo o pessoal que tava aqui na cachoeira Eles tão indo pro deserto e a gente tá seguindo eles Porque a gente não sabe chegar onde é É deserto do alemão Uma área que tem aqui turística também Saara que a gente não tem Sem deserto e eles vão achar que a gente tá indo pro Saara Mas vocês sabem que a gente tá no Brasil Cara Foi bonito Foi Foi Verdadeiro Pai sincero Pra que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia Meu bebê Bom dia Meu bebê Olha Parece a savana africana É longe pra bum Nossa Mas por que que chama deserto? Não é um deserto A gente vai arriscar Descer lá Torcer pra ninguém sair rolando aqui ó Ai é minha cara fazer isso Ai que legal que é ali ó Ai que legal que é ali ó Eita nós него Ele é um piso de tirar o télio Pra não pôr o pés na areia Como é que ele vai pôr o pés na água? Agora ele vai ser obrigado a pôr o pés na água e, Mare É! Ficou com medo de escorpião. E até escorpião na areia. É um jacaré? É um jacaré? É um jacaré? Não quero falar. Tá vindo pra cá. Olha lá. Tá vindo pra cá. Tem o jacaré ali, ó. Tá vindo pra cá. Vem, vem, vem. Vem. Vamos dar um aplauso para o sol. Vai. Gente, é um sol. Vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Aqui dá pra ver três cidades. Tá pra hoje, tá bela.